Minha voz ecoou, saudade se fez meu abrigo E o tempo em mim perdurou E agora que estou de novo ao seu lado Saudade se foi para longe de mim Se fez presente já virou passado A loucura que estava em meu coração No fim só ficou o amor e o bailão O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com o cantor Evandro dos Reis Ele é um dos artistas da música mais conhecidos da Itália Evandro passou boa parte da vida em Jacareí E logo descobriu que a música era o seu destino Na Europa levou todo o ritmo verde e amarelo E fez sucesso principalmente com o forró e o bailão Na nossa conversa o cantor vai recordar a infância Os primeiros passos na carreira Os principais desafios em manter a trajetória longe de seu país natal E falar sobre filosofia Bom, Evandro, obrigado pela sua visita aqui a Jacareí Eu que agradeço Para dar essa entrevista para a gente Vamos começar falando sobre a sua infância Você nasceu em Osasco Isso, nasci em Osasco E logo veio para Jacareí? Logo vim para Jacareí Minha família... Eu tinha uma tia que já morava aqui E aí... Meu pai acabou comprando o terreno do lado da casa dela Veio para cá, construiu uma casa A gente acabou mudando ainda na infância Eu era bem menino O que você lembra da sua infância? Você morava em qual bairro aqui? Você lembra? Bairro de Santo Antônio O que você lembra da sua infância? Ah, eu lembro de jogar bola na rua Peão, pipa, bolinha de gude A gente não saía da rua, né? É bem diferente do que... Talvez nos bairros, ainda na periferia Isso ainda aconteça Mas é bem menos do que naquela época, né? A nossa infância foi pé descalço É A gente brincava que a sola parecia um pneu, né? Podia estar sol Você andava descalço no asfalto Nem sentia Tinha uma grossa pra caramba Exatamente Então a infância, assim A lembrança maior que eu tenho é disso, né? De estar na rua com os amigos A mãe brigar, né? Porque fica até tarde Ah, volta pra cá Não, mais um pouquinho Só mais um pouquinho Essa coisa bem legal E a sua família Eu estava lendo umas coisas sobre você Tem muita gente ligada à música na sua família, né? Tem, tem, tem A minha mãe canta O meu tio e o irmão dela Constrói sanfona fina Todas as irmãs dela cantam também Minhas tias Meu vô tocava sanfona também Os meus primos todos tocam instrumentos de percussão Ou baixo, guitarra Tem o Elton, que mora aqui em Jacareí também E faz parte da renovação carismática Toca nas missas e tudo Nos encontros, né? Toca muito bem violão Canta muito bem Família No fim, eu fui o único que acabei estudando mesmo Levando essa coisa mais pro lado profissional Vamos dizer assim Mas talento, um monte de gente tem E como é que foi crescer ouvindo esses sons? O que você costumava ouvir na sua casa Quando você era criança? Nossa, isso é bem legal Isso é bem interessante Porque você acaba Acaba que meu pai e minha mãe Eles são muito ligados A música brasileira mais antiga, né? Seresta, Chorinho Música sertaneja E aí meu irmão Ele sempre foi mais do rock'n'roll Ou depois da música black, né? Marvin Gaye, Steve Wonder, essa coisa E a minha irmã, que é mais nova Meu irmão mais velho que eu E a minha irmã mais nova Ela ouvia muita coisa pop E aí você Você absorve tudo Acaba criando um gosto teu Mas influenciado Na minha casa sempre tocou música Assim, a gente Por exemplo, quando a televisão estava ligada Era na MTV, né? Naquela época A não ser o horário da novela da minha mãe Que daí a gente A gente respeitava mais ou menos A gente tentava dar umas de vez em quando Mas sempre ouviu-se muito a música Minha família inteira é assim Todo mundo gosta muito de música Acho que entre a televisão está ligada e o rádio está ligado Acho que a maioria da minha família prefere o rádio ligado do que a televisão ligada Sua mãe costumava cantar lá na sua casa? Sim, muito Minhas tias, quando a gente vai visitar Fazendo o almoço, fazendo alguma coisa que precisa ser feita Cantando, né? Todas as donas de casa, a maioria delas Então, nas férias a gente passava muito tempo com elas Com as tias Cantando o dia inteiro Minha mãe canta o dia inteiro também Até hoje Tá com vergonha, né? Sente vergonha, né? Quando ninguém tá olhando, ela canta E crescer nesse ambiente Você acha que, lógico, te influenciou bastante pra você seguir a sua carreira Sim Mas você acha importante ter essas influências Tudo quanto é a parte familiar Pra você ir formando até a sua cabeça musical nesse sentido? Isso, é muito importante Muito importante Eu percebo que Muito do meu ser músico, né? Muito da influência, como você disse Que eu tenho como músico, como compositor e tudo Ela vem daí, né? Vem daí Eu percebo que, por exemplo Algumas referências que são maravilhosas Mas que, infelizmente, eu não tive Como, por exemplo, a... O Clube da Esquina, né? O Clube da Esquina, né? O Clube da Esquina, né? São coisas maravilhosas, maravilhosas Mas a minha família não ouvia muito Então eu não ouvi muito E aí acaba influenciando Porque você tem muito pouco disso no teu ser músico, né? Tem muito... No meu ser músico tem muito pouco Clube da Esquina Tem muito mais Nordeste Tem muito mais forró, seresta, essas coisas Porque elas tinham... Porque é a influência maior, né? Eu cresci ouvindo isso Então depois eu adquiri o Clube da Esquina também Mas aí foi bem depois, né? A minha formação como músico, né? Na cabeça ela já estava alinhada para um certo lado Então é fundamental, né? Essa coisa de... Daquilo que a tua família ouve Daquilo que a tua família canta Você não se incomodava de ficar em uma casa recheada por sons? Porque tem aquelas pessoas que não gostam aí Mesmo com a família Vai para um quarto e fica lá Não Nada? Não, para mim era o contrário Eu comecei a tocar muito novo também, né? Comecei a tocar com seis anos de idade Você ganhou uma guitarra com seis anos Foi do meu primo Do meu primo neto A gente... Eu estava de férias na casa da minha madrinha E aí eu aprendi a tocar uma música lá Que era a Terezinha de Jesus E ele me deu o violão Antes... Aí eu lembro que eu estava entrando na primeira série, né? Nas últimas férias que eu passaria antes de começar a estudar Ele me deu o violão Então foi mais ou menos junto Comecei a estudar na escola e o estudo do violão Mais ou menos... Então eu já é... Já tinha mais ou menos uma paixão, né? Mesmo que ainda criança Já isso já se manifesta, né? Então nunca liguei, não Muito pelo contrário Você ganha essa guitarra e já começa a ter aulas? Ou você vai sozinho? Não, não Já comecei a ter aula com o professor ali do Parque Santo Antônio mesmo Da igreja E estudei com ele até... Acho que oito anos Aí comecei a estudar com o professor aqui no centro Até os dez anos Aí entrei no conservatório com dez Terminei com dezessete Mas onde? Qual a cidade foi? O professor do José dos Campos Ah, são do conservatório de Santa Cecília Não sei se ainda existe, se está aberto Mas muita gente boa saiu de lá Era muito bom ali Você teve uma banda com seus primos também, né? Tive, tive Isso mais ou menos no período ali Devia ter uns doze, treze Até os quinze, dezesseis anos Acho que a maioria dos adolescentes tem uma banda quando está nessa idade de catorze, né? Sim, sim Aí a nossa particularidade é que era a banda de samba, né? Não era a banda de garagem rock and roll, aquela coisa que a molecada é mais pra isso A nossa casa, como o pessoal é percussionista, tal, todo mundo gosta de samba muito, muito, muito E nós montamos e gravamos até um vinil em um festival em São Paulo Duas músicas que eu compus Ficaram acho que uma em quarto e uma em oitava E as dez primeiras não gravava, gente Vinil ainda Muito tempo atrás Você lembra dessas músicas? Não lembro mais Porque, nossa, eu tinha doze Talvez quatorze anos Nossa, não lembro E você passa no conservatório até os dezessete? Isso Aí com dezessete eu entro na ULM em São Paulo Fico até os vinte E aí que daí já com mais influências, né? No conservatório você aprende... Sim O estudo era erudito, né? Na verdade, então Mas aí já virei músico de bar Aqui na noite, no Vale do Paraíba Então quando você vira músico de bar É tudo... Pede de tudo As pessoas pedem de tudo Você acaba virando Aquilo é uma... É uma experiência importante, eu acho Na formação também Foi natural pra você Porque como a sua família inteira quase é de música Eu acho que pra você não sobrou muita coisa como profissão Apesar de você ter trabalhado num navio Sim Que a gente vai entrar daqui a pouco Sim Mas você desde cedo decidiu ser um profissional da música? Sim Na verdade eu não sei nem se eu decidi Porque você começa a fazer isso tão pequeno E depois vai fazendo isso, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo Vai estudando, vai tomando um caminho Eu acho que o segredo foi ter estudado muito menino Porque daí na minha cabeça eu não tinha um outro estudo Por exemplo, ah você vai fazer, sei lá, computação Você vai fazer alguma coisa do tipo Enquanto tá tocando Como eu já tinha esse negócio de estudar a música Acabou indo mesmo pra esse lado quase que automático Nunca pensei em fazer outra coisa Nunca? Não Nunca pensei E nunca foi uma criança introvertida? Fui muito, muito Mas até a adolescência Eu tinha muita vergonha E como é que ia se apresentar na... Então, porque daí uma coisa que é interessante É que quando você vai tocar assim Você tem certeza de que no mínimo não tá errado Aí você pode ter o gosto da pessoa gostar ou não Daquilo que você tá vendo Aí é subjetivo, cada um vai interpretar de uma forma Mas pra mim, pelo menos, era a certeza de que não tava errado Eu estudava pra saber, né? Você pode julgar, falar Ah não, mas eu prefiro assim do que assado Aí tudo bem, você prefere Mas errado não tá Então, isso dá uma segurança, né? Você sabe que você vai subir lá e vai desempenhar o papel da melhor forma possível E como era o nome da banda? Da banda com os meus primos era Tudo em Família Tudo em Família Tudo em Família Um período fantástico Tem uma entrevista que você deu, acho que pra algum site italiano Que o site italiano fala que o Tudo em Família era uma espécie de Jackson 5 aqui do Brasil, né? Foi, foi entrevista pra Romina Ela cita, isso eu morri de dar risco Aquela, na verdade, ela não falou pra mim, né? Que ela não escreveria isso Quando eu vi, eu morri de dar risco E aí você sai do Conservatório com 17 e você já entra na... Na ULM ULM, né? Isso, que hoje em dia eu acho que chama Tom Jobim, né? Universidade de Tom Jobim, alguma coisa do tipo Na Universidade de Música De Música, isso, livre, né? Universidade Livre de Música Naquela época o ULM era a Universidade Livre de Música Muito diferente do Conservatório? Era, era bem diferente Era, porque o Conservatório ele é mais didático, né? Então quando eu entrei na ULM Eu já tinha essa didática, né? Então a coisa era muito mais sobre a expressão Sobre a forma de você De você fazer sentir, né? Não simplesmente da... Do estudo em si, né? Ah, você tem que se tornar veloz Você tem que fazer 10 mil notas por segundo Você tem que... Não, era mais assim Como você vai fazer essas notas? Como você vai... Por que que você escolheu fazer essas notas? Por que que... Então era bem interessante Dei sorte também de ter tido bons professores, né? Isso conta muito independente do nível da escola que você vai estudar Então, gente que me entendia, né? Principalmente o do Conservatório, Joel Música de São José dos Campos Ele era fantástico Era não, né? Era fantástico E dessa parte sua da infância e pra adolescência Tem alguma música que mais te marca? Que a sua mãe cantava? Que você possa reproduzir aqui pra gente com o seu... Isso ainda é um violão, né? É um cavaquinho, não? É um cavaquinho Porque o meu violão não sai som Ele é elétrico só, né? Então, aí eu falei Ah, vou levar o cavaquinho se precisar tocar alguma coisa Tem algum som? Da minha adolescência Ou que a sua mãe cantava costumeiramente, que você se lembre Tem, tem várias, na verdade, né? Tem Ela gostava bastante de... É que no cavaquinho vai ser difícil Ela gostava bastante de ouvir música sertaneira E as Serestas, né? As Serestas como... Como... Jamelão Ela gostava bastante Mas aqui... Ela disse-me assim Ela disse-me assim Tenha pena de mim Vai embora Vai me prejudicar Ele pode chegar Está na hora E eu não tinha motivo nenhum Para me recusar Mas aos beijos Caí em seus braços Caí em seus braços E pedi pra ficar E aí vai Ficam na memória Ficam, ficam Não tem como esquecer Até mesmo as músicas que eu não cantei mais E se a minha mãe Se a minha mãe, ela canta um pedacinho Já... Já volta, né? Já volta Pegando a gaveta aqui, né? É, exatamente E como é que você vai parar num navio Fazendo cruzeiro? Então, isso foi uma coisa tão engraçada Porque a gente... Eu tinha um quarteto aqui De Jacareí Com o Juninho Baixista A Bete Elizabeth Ávila E o Márcio Baterista de Santa Branca E... A gente tocava, né? Através de um amigo meu Rolou esse convite A gente foi pra São Paulo Fez uma apresentação lá pro cara ver O cara acabou gostando E a gente embarcou Ficamos seis meses, sete meses Alguma coisa Não lembro bem Turma de Jacareí no navio É, depois foram outras pessoas Outras bandas Foi... Acho que até... É, até hoje Eles vão até hoje Eu... Depois eu não quis mais, né? Falei, ah, não Não dá muito certo Muito tempo Muito... E acabei indo pra lá Logo em seguida Eu acabei ficando na Itália, né? Então... A vida mudou, assim E como é que foi? Você fica seis meses lá no navio Fazendo shows? Isso E aí uma certa hora O navio chega na Itália? Isso Ele faz a travessia E na verdade eu tinha... Eu comecei a ter um relacionamento Com uma pessoa ali Do navio E... Logo que o navio chegou a Itália A gente desembarcou e voltou Pro Brasil Eu fiquei dez dias aqui Essa pessoa também desembarcou Acabou o contrato dela Eu fui pra lá A gente ficou um tempo juntos Eu fui de férias, na verdade Pra passar os três meses ali Que a gente tem Geralmente acabei ficando Onze anos Mas daí como é que você se arranja Daí na Itália? Como é que você começa A procurar as coisas? Porque não deve ser fácil, né? Não, no começo é No começo não foi Porque você não fala a língua Você... Era complicado Ela falava português Então já ajudava bastante Mas aí eu fui na Embaixada Brasileira E peguei uns... Uns panfletos assim Dos bares e restaurantes Que tinha brasileiro Aí comecei a frequentar Comecei a conhecer os músicos Comecei a... E eu dei sorte que na verdade Tem um músico de lá Se chama Nanau Que toca cavaquinho Ele tava voltando pro Brasil Bem no período que eu cheguei Então eu dei uma canja E a banda chegou Falou pra mim Pô, você não quer ficar No lugar dele? A gente toca de terça a domingo Tipo, no mesmo lugar E folga na segunda Falei, claro que eu quero Então já ajudou, né? Essa integração Esse lance de poder chegar E já chegar tocando Ajudou No sentido de pagar aluguel De sobreviver, né? Em Roma tudo isso Em Roma Exatamente Fui pra lá em 2012 Embarquei no navio em 2001 E fui pra lá em 2002 No comecinho de 2002 E como é que foi A sua primeira adaptação? Você falou que Foi na embaixada e tal Mas com idioma Demorou quanto tempo Até você se sentir aí Entre aspas Se sentir em casa Lá na Itália? Nós não somos muito de De fazer bagunça Sabe? Não mesmo? Brasileiro não é? Não é uma bagunça boa, né? Tem gente que vai Faz bagunça, por exemplo Os brasileiros eles são São menos bem vistos Vamos dizer assim Em Portugal Tchau Tchau Tchau.